Senhoras, eu começo esse funk com a maior satisfação Pois eu tenho consentimento do primeiro a facção Foi cinco dias de terror, foi que a zona sul tremeu Quem abalou a zona sul foi o bonde do Zé Bedeu Não se espante com minhas palavras, vou citar sem emoção Mas pra fechar com o primeiro, tem que ser de coração Paz, justiça e liberdade para quem se encontra trancado Essa luta não é em vão e os nossos irmãos estão bolados Vou mandando um forte abraço para o irmão Sidney Ronaldinho, festa com a sua, o gordão, o cabelo e também o neném O King, o Jagun, os Fabinho, o Abacaxi e o Goucaia Tio Claudio também, chapaquete, Coyote e o Ninho também, Moringa O artigo dessa facção, vou falar qual é que é É um 15, 30, chapaquete, pesado, bolado, assim que é Pode soltar DJ, é mais ou menos assim, ó Demorou, fechou É o primeiro, sem neurose comandou Demorou, fechou, fechou É o primeiro que chega e bota aterrou O bagulho aqui tá louco, os olhos de gato Eu vou dizer, não tem segundo nem terceira A facção é o PCC E os irmãos já tão bolados Sem neurose, eu vou falar Que hoje tem reunião, local marcada, bracinha Defendendo a facção de corpo e alma O irmão neném, com sua fura na mão O irmão Jagunso vem também Mas e de ponta a ponta, já tá tudo tomado Sem neurose, é o primeiro que sempre fecha a bolada É o primeiro, é o primeiro comando É o primeiro bonde dos merecedores Sem carro, vou te dizer, sem simpatia É o primeiro que fecha no dia a dia Sem maldade, puta que pariu É o primeiro bonde dos fuzios Sem neurose, eu não pago rajada Porta-fuzil, lança, missi, granada E de astra rebaixado vem o irmão Fabinho Tá de AK no seu carro e bolando logo um fininho Porta-roleque, dinheiro e mulher Pois o primeiro segue sempre com muita fé O irmão Juninho dando várias risadas Dando fuga no dequino, os alemão da força tática O irmão Coyote hoje já tá no Bernado Passando Itajá e destino a praça, tá ligado? O bonde tá formando sem vacilação Na contenção da minha voz vem zóide, gato boladão, neguim Demorou, fechou É o primeiro sem neurose, comando Demorou, fechou, fechou É o primeiro que chega e bota aterro, vai! Não sou simpatizante, salve todos primeiro Sou da Vila Natal e o meu vulgo é zóide, gato Se você não tá ciente, sem neurose eu vou citar É um P e dois C que a zona tu já fez parar Seca ou não tá informado O primeiro é bolado, não gospe na cara Dos vermes pode até o batalhão Primeira facção, primeiro comandou Defende a capital, mas sem neurose por amor Só irmão Chapaquete, o bonde Zé Bedeu formou E lá na Vila Natal, o irmão Sidney chegou com seu miss Delegueado, dentro da sua dobrou Passou o papo reto, chamou pelo ratinho Portando na faça, ver um tripé o irmão Ronaldinho Ele não marca a troca, que a família é vida louca O Sidney passou o papo, os bico e choque não ficar E se chama os cana da quebrada Vai voar, bico sujo atrasalado Na quebrada não tem vez Nós arranca o seu pote, um por um de uma vez O bonde Zé Bedeu na pracinha Vai formar com três granadas No golfão, o irmão cocaia já tá lá Na guerra dos primeiros tem que ter os pés no chão Não pode ser lúdico com as palavras dos irmão E chegando de corola, oi Gonçago, ó que engatilhado É o irmão Cabelo, que também é aliado E destrava o seu fuzil Vem o irmão, abacaxi, Didi, Pomato Camilhão, que a base está o seguinte Os irmãos já dê o papo Que a base vai explodir, mas pra passar o papo reto Mano, Bruno, vem aí, vai, vai, vai Demorou, fechou É o primeiro sem neurose comando Demorou, fechou, fechou É o primeiro que chega e bota a terro Mas os irmãos já dê o papo Que a base vai explodir, mas só não pode trepidar Que o irmão King vem aí E pra fortalecer o bonde vem O irmão Gordão, ele tá de corola E a KG3 na mão, só não tem te dar de herói Senão tu vai se estrepar O Bin Laden não morreu, ele só quer se aliar Com o bonde do Zé Bedeu para o W Bush matar E o irmão Tio Cláudio tá chegando Pra somar e pra fechar com esse bonde Vem o irmão Moringa, pois ele é chapa quente E fecha com a família Demorou, fechou É o primeiro sem neurose comando Demorou, fechou, fechou É o primeiro que chega e bota a terro Vai, vai, vai Tio Cláudio tá chegando